Bem-vindo, Sagitário! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 20 de fevereiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Olá, Sagitário! Hoje é um dia cheio de potencialidades e revelações para você. Neste dia, o cosmos incita você a examinar possíveis obstáculos em sua vida, seja na esfera financeira ou amorosa. É hora de refletir sobre seus objetivos e certificar-se de que está canalizando sua energia para aquilo que realmente o enche de alegria e entusiasmo. A carta do Cavaleiro de Espadas sinaliza uma energia ambiciosa e rápida que o rodeia. Porém, você está avisado que essa energia deve ser direcionada para o que realmente faz você se sentir bem, caso o contrário pode levar ao cansaço e à exaustão. É crucial que você concentre sua atenção nas áreas de sua vida que o impulsionam de maneira autêntica e gratificante. A leitura destaca a importância de passar um tempo consigo mesmo, praticando a cura energética e à meditação. Reconectar-se com sua verdadeira essência lhe proporcionará clareza e o guiará em sua jornada em direção ao crescimento e à autenticidade. É hora de se alinhar com a sua consciência interior e lembrar que o plano para sua vida já foi concebido antes de encarnar nesta existência. A afirmação para hoje é, eu alimento meus impulsos. Preste atenção a esses sinais internos e siga o que seu coração e sua alma lhe dizem. Se você sentir o chamado para se afastar momentaneamente para refletir e se alinhar, faça-o. Este período de introspecção o levará à clareza e lhe proporcionará novas ideias e oportunidades. A mensagem dos seus anjos destaca a importância de sonhar acordado. Permita-se relaxar e abrir sua mente para receber mensagens sem direcionar seus pensamentos. Observe quaisquer sentimentos, visões ou ideias que surjam, como se estivesse assistindo a um filme. Essa abordagem mais observadora o ajudará a identificar o que você realmente deseja e precisa neste momento. Lembre-se de que você é um ser antigo com um olhar suave, um sorriso rápido e vontade de expressar amor sem reservas. O universo exorta você a abandonar os ressentimentos e abraçar o amor incondicional. Liberar emoções armazenadas permitirá que você experimente uma transformação interna, levando da confusão à calma. Novas amizades podem surgir à medida que o Nodo Norte e Kiron se unem em Ares, querido Sagitário, tornando-o um bom momento para se acotovelar, buscar companhia e se divertir. As ambições criativas também beneficiam deste clima cósmico, especialmente quando se trata de iniciar projetos. Oportunidades de intimidade surgem quando a Lua de Câncer manda um beijo para Saturno esta tarde, evocando temas em torno de vulnerabilidade e troca emocional. Não hesite em baixar a guarda se estiver na presença de alguém seguro, especialmente se quiser aprofundar esses laços. Considere substituir um mau hábito por outro mais saudável ainda hoje, quando Júpiter se agitar. Tente ficar longe de pessoas que trazem negatividade para a sua vida. Você pode ser pego de surpresa hoje porque a pessoa em quem você confidenciou espalhou palavrões sobre você. Tenha cuidado com essas pessoas. Não deixe que eles corroam sua paz mental. Você pode encontrar um verdadeiro amigo perto de você. Pode ser seu cônjuge ou seus pais. Sua intuição, imaginação e percepção foram úteis para você no trabalho e devem dar frutos em breve. Um aumento, comissão ou talvez uma chance de investir na empresa poderiam ser oferecidos a você. Sua autoestima com certeza receberá um impulso. Você também pode descobrir que está ficando ainda mais intuitivo do que o normal e que as pessoas estão admirando você por causa disso. Dê um tapinha nas costas. Você merece isso. O Sol entra hoje em seu setor doméstico e familiar, querido Sagitário, iniciando um trânsito de um mês. Até 19 de março, você terá mais orgulho e interesse pela vida doméstica, familiar, pela fundação ou pelos laços mais próximos. Em muitos aspectos, este é o momento para ancorar ou alinhar-se a nível psicológico. Não é o ciclo mais aventureiro ou extrovertido na jornada do Sol através do seu mapa solar, mas é um período valioso para adquirir um senso de identidade mais forte. Acalmar-se e concentrar-se em atividades familiares agora pode ajudá-lo a atender as demandas do mundo exterior mais tarde. Assuntos domésticos e pessoais são temas proeminentes agora. Pode haver muito o que aprender sobre ou através da família e entes queridos durante este período. É um bom momento para investir mais energia criativa em sua vida pessoal e no ambiente doméstico. Resumindo, Sagitário, este dia lhe dá a oportunidade de liberar bloqueios, alinhar suas energias e receber a abundância que o universo reserva para você. Alimente seus impulsos, conecte-se com seu eu autêntico e abra seu coração para as possibilidades que o dia lhe oferece. Continue brilhando, querido Sagitário. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta principal, 9 de copas. Neste dia, Sagitário, uma energia de bem-estar individual envolve você. A presença do 9 de copas sugere um período de cura e harmonia consigo mesmo. É como se você conseguisse conquistar um estado de satisfação e conforto no seu próprio espaço. Você poderá desfrutar de momentos de solidão, onde se sentirá completamente à vontade e livre de interferências externas. Essa conquista pessoal coloca você em um estado harmonioso e de sucesso. Carta secundária, Rainha de Ouros. A Rainha de Ouros faz sua entrada, representando a realização de um desejo a muito acalentado. Pode ser algo simples ou significativo, mas o importante é que você sinta que finalmente está conseguindo o que merece. Esta influência positiva pode estar ligada à sua aparência, vida profissional ou, em geral, ao seu bem-estar. É provável que uma figura feminina terrestre, virgem, touro, capricórnio, desempenhe um papel crucial neste processo, fornecendo-lhe orientação e apoio. Desafio a superar, 6 de espadas. Apesar das vibrações positivas, o 6 de espadas sinaliza a necessidade de fluir com a situação atual. Podem surgir desafios emocionais, mas é crucial manter a mentalidade de seguir em frente. Este arcano te convida a avançar para um novo nível, deixando para trás aquilo que não lhe serve mais. Embora as emoções às vezes possam parecer complicadas, lembre-se de que seguir o fluxo é essencial. Dica de Tarot, Rainha de Paus e o Sol A Rainha de Paus sugere que sua disposição em ajudar e contribuir será crucial nos próximos dias. Apesar dos possíveis desejos de descanso, você se verá envolvido em projetos e atividades que impactarão positivamente as pessoas ao seu redor. A energia do Sol enfatiza o sucesso e a clareza nessas ações. Seu esforço e disciplina darão frutos, guiando-o para uma mudança positiva em seu destino. Aviso importante, 10 de Paus e 2 de Paus. O 10 de Paus alerta para uma possível cobrança intensa nas próximas horas. Pode haver um retorno apaixonado de alguém do passado, possivelmente uma conexão tóxica. É fundamental lidar com essa situação com cautela, evitando que a intensidade afete o seu dia a dia. No entanto, o 2 de Paus indica que você está ciente desse fardo e preparado para enfrentá-lo. Seu esforço e paciência darão frutos nos primeiros 15 dias de fevereiro, levando você a uma mudança positiva em sua vida. Mensagem do Oráculo O Oráculo destaca a influência das feridas relacionadas à figura materna na sua atitude e modo de ser. Pode haver um desafio para se conectar com sua parte emocional e receptiva. A carta pessoa de confiança sugere que há alguém em sua vida, possivelmente um signo de terra ou água, que lhe fornecerá apoio e orientação. Confie que essa pessoa receberá amor e carinho, superando as mágoas do passado. Em resumo, Sagitário, este dia se apresenta como uma oportunidade para o seu bem-estar pessoal, a realização de desejos a muito esperados e a necessidade de fluir com os desafios emocionais. Sua disposição para ajudar e contribuir será fundamental, mas certifique-se de lidar com cuidado com as intensidades do passado. Confie em quem lhe oferece apoio e deixe que este dia marque o início de uma mudança positiva no seu destino. Que assim seja! Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Expresse-se em seu local de trabalho, Sagitário. No passado, você pode não ter sido apoiado por amigos e colegas quando se expressou no trabalho. Em vez de deixar essa tendência continuar, você poderá ter a chance de quebrar o padrão quando Kiron em Ares estiver em conjunção com o Nodo Norte em Ares e se opor ao Nodo Sul em Libra. Se você tiver a chance de mostrar sua personalidade, talentos ou criatividade, você deveria. Não deixe ninguém fazer você se sentir estranho por ser genuíno e de espírito livre no trabalho. Muitas análises cuidadosas estão na agenda hoje e é hora de sentar e pensar bem sobre as decisões que você enfrentará no futuro próximo. Você pode se lembrar de detalhes importantes que havia esquecido, o que resultará em momentos de alívio. Este é um dos grandes benefícios do brainstorming e do planejamento hoje. Ao mesmo tempo, está é uma excelente ideia para ganhar dinheiro. Siga o fluxo e deixe sua criatividade prosperar sob esta energia lunar. Há coisas boas a caminho para você. Apenas permaneça positivo. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 20 de fevereiro são 39, 4, 15, 2, 7, 10. Amor diário. É hora de fazer sexo, sagitário. Na verdade, você pode estar especialmente focado em manifestar isso agora. Com todos os nossos planetas voando em movimento direto nos céus acima, você pode se alinhar mais facilmente com conexões, chamas gêmeas ou parceiros de longo prazo que estão na mesma página que você sobre seu lado sensual. No entanto, mesmo que você já esteja com alguém há algum tempo e sua vida sexual não esteja decolando, agora seria um bom período para incutir novos padrões ou procurar aconselhamento para ajudá-lo a entrar na mesma página. Você pode encontrar exatamente o que procura. Você é habilidoso em suas habilidades diplomáticas, que são um pilar necessário em qualquer relacionamento saudável. A lua está em câncer e na sua oitava casa. É importante que você saiba como se comprometer em suas parcerias românticas, pois muitas vezes os relacionamentos fracassam porque um lado não está disposto a ouvir o outro ou a acomodar as necessidades do outro. Por outro lado, pode ser o caso oposto para você, onde você dá demais ao outro e se negligência no processo. Este seria um ótimo momento para você praticar como encontrar o equilíbrio entre essas duas formas de ser. A reciprocidade é algo crucial para garantir que você tenha em seus relacionamentos. No trabalho Você é uma pessoa de boa índole e também uma borboleta social. Hoje, essas suas qualidades serão muito apreciadas e as recompensas por elas virão em breve. Você também pode receber conselhos maravilhosos para aumentar sua confiança e alcançar muito mais do que poderia conseguir sozinho. Chame sua atenção para suas parcerias de negócios. Qual é a natureza de seus relacionamentos com aqueles com quem você trabalha? Hoje a lua está em G-Câncer e na sua oitava casa. Você pode se dar ao luxo de comprometer mais suas interações com os outros. Um ingrediente necessário para alcançar o que deseja em sua carreira é trabalhar ao lado de outras pessoas. E você não pode fazer isso acontecer se quiser que tudo corra do seu jeito. Além disso, talvez seja o contrário para você. Você tende a se comprometer demais, dando precedência a outra pessoa sobre você mesmo? Encontre o equilíbrio entre essas características essenciais. Saúde Comece a monitorar sua saúde diariamente. Você pode não saber exatamente como está se sentindo neste momento, exceto que não está com a saúde rosada. Pratique os exercícios que são extremamente benéficos, não importa o quão temerosos você os ache. É assim que você poderá atender melhor a sua saúde. Você pode estar se sentindo um pouco introspectivo durante esse período, sagitário. Reserve um tempo para refletir sobre seus desejos mais íntimos e definir intenções para o futuro. Experimente fazer yoga ou meditação suave para ajudar a se conectar com sua intuição. Carregue ou use ametista para ajudá-lo a se conectar com seu eu superior. Comer alimentos ricos em ácidos graxos ômega 3, como salmão e nozes, ajudará a manter a saúde do cérebro. Família e amigos Você pode encontrar alguém que o impressione muito bem como pessoa, mas tem certas restrições mentais. Você quer escolher alguém com base em tudo o que eles têm a oferecer para você. Mas o amor não é tão exigente. Então, se você quer amar e quer ser amado, você deve abrir mão dessa ideologia e acreditar na partilha. As parcerias assumem uma importância especial para você hoje. A lua intuitiva passa o dia percorrendo sua oitava casa de relacionamentos individuais, concentrando sua atenção nas coisas positivas de sua vida. Se você tiver a sorte de estar preso ao objeto de seu carinho, então, sorte sua. Esta noite promete alguns momentos especiais a portas fechadas, mas se você for solteiro, tente entrar em um aplicativo e deslizar um pouco. Compatibilidade No trabalho câncer Apaixonado virgem Com sorte, leão Sua cor da sorte hoje Luz roxa Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!